Hoje vamos falar sobre o aplicativo Anel Consumidor e a sua mais nova funcionalidade, o módulo Entenda a Sua Conta. Olá, meu nome é Daniel Ribeiro e vou conversar com vocês sobre as funcionalidades do aplicativo Anel Consumidor e o módulo Entenda a Sua Conta. O Anel Consumidor é um aplicativo mobile desenvolvido para facilitar a vida do consumidor em assuntos relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária de distribuição. Ao acessar o Anel Consumidor pela primeira vez, o sistema solicitará alguns dados. Preencha os campos e clique em Salvar. Os campos que você poderá configurar são Estado, Concessionária e DDD. Essas informações serão úteis para facilitar um possível contato com sua distribuidora e visualizar informações sobre falta de luz em sua região. Por meio do aplicativo, você receberá diversas informações sobre como proceder em casos de falta de energia, problema com fatura, ligação ou religação de energia, danos em equipamentos elétricos, manutenção de rede elétrica, micro e mini geração, dentre outras informações sobre Anel e o setor elétrico. Realizando seu cadastro, você poderá registrar suas solicitações de ouvidoria de diversas naturezas, reclamações, sugestões, elogios e denúncias contra a concessionária. Após realizar seu login, você poderá também acessar seu histórico de demandas registradas na Anel e acompanhar o andamento de sua solicitação que esteja em tratamento. Você pode também utilizar o aplicativo Anel Consumidor como visitante, sem a necessidade de realizar o seu cadastro e, ainda assim, ter acesso a diversas informações, inclusive ao módulo Entenda Sua Conta, do qual vamos falar a seguir. Entenda Sua Conta é o mais novo módulo do aplicativo Anel Consumidor, e seu objetivo é trazer transparência e auxiliar o consumidor a entender a composição da sua fatura de energia elétrica. Atualmente, a funcionalidade está operando em modo experimental. Concluída esta etapa de avaliação, a proposta é realizar aprimoramentos contínuos e vincular a plataforma ao novo Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico, SEASE, já no primeiro trimestre de 2019. O módulo Entenda Sua Conta tem navegação simples e intuitiva, e pode ser acessado neste ícone. Os componentes configuráveis são Distribuidora Consumo Para esta opção, arraste o botão ou insira o valor do consumo médio. Quanto à cor da bandeira, você não precisa se preocupar, pois a aplicação já trará a bandeira vigente do mês. Com base nas suas seleções, o gráfico Componentes da Fatura apresentará os itens da conta, separados por cores, energia, transmissão, distribuição, encargos e bandeira tarifária. Atualmente, não estão inclusos no cálculo impostos como ICMS, PIS, COFINS, contribuições, taxa de eliminação pública e outros ajustes não recorrentes na fatura de energia. No gráfico Tarifa vs. Inflação, você poderá visualizar a evolução da tarifa da concessionária selecionada em comparação com as tendências da inflação, IPCA e IGPN, a partir de 2012. É importante destacar que a funcionalidade é uma simulação para fins educativos, e os valores apresentados não representam o valor final da conta do consumidor. O aplicativo é gratuito e está disponível para os sistemas operacionais iOS e Android. Baixe na loja de aplicativos. Encerramos aqui o vídeo sobre o aplicativo Anel Consumidor e suas principais funcionalidades. Obrigado! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.